Bom, rapaziada, vamos lá abrir mais um pacote aqui que chegou pra mim. Isso aqui eu comprei no Mercado Livre, é mais por conta de deixar registrado mesmo. Eu comprei pelo Mercado Livre, é um jogo de roda orbital. Pra quem acompanha meu canal sabe que eu tenho um automodelo com bolha de Royage. E uma das rodas veio... uma das rodas não veio orbital, né? Veio com roda comum. E aí eu acabei comprando um joguinho de roda orbital novo. Paguei acho que 90 reais nesse jogo de roda com pneu. Não eram os pneus que eu queria, veio pneu slick, mas... Eu tenho várias mercadorias pra chegar que eu comprei na Black Proud, que teve no dia 29, né? E eu comprei um jogo... acho que dois jogos de pneu, se não me engano, com desenho, tal, esportivinho. E vamos lá, vou começar a abrir o pacote aqui, pra vocês acompanharem aí. Bom, então, um pacote aberto, tá? Essa roda, essa roda aqui... ela... eu peguei... ela tinha cromada, tá? Mas eu não gosto muito de coisa cromada, principalmente... é... no Voyage ali e tal. Eu comprei a pratinha mesmo, né? Como vocês podem ver aí, o pneu é slick, é pneu liso, tá? Não tem desenho nenhum. Porém, é uma borracha mole, não é pra drift, tá? É uma borracha mais... molona. Mas tá aí o joguinho de roda aí, tá? Comprado aí... aqui na etiqueta tá 100 reais, ó. Porém, eu paguei 90, tá? No... no Mercado Livre. Beleza, rapaziada? Então, tá aí um joguinho de roda novo pro Voyage, né? É... pro automodelo. É óbvio que eu vou dar uma detonada naquelas ali primeiro e depois eu coloco essas aqui. Tô pensando em comprar uma bolha de um Fusca da linha Vox aí ou um Golzinho GTI se eu achar. Ou uma Saveirinho quadrada, né? Se eu achar de um Santana, aí já tá comprada praticamente, né? É difícil achar essas bolhas, mas tá aí. Joguinho de roda, tá? Com pneu orbital, paguei 90 reais no Mercado Livre. E foi mais 8 reais de frete, quer dizer, 98 reais, tá? Então, basicamente, saiu o preço aqui da... da etiqueta. Tranquilo? Então, fica aí mais esse vidinho aí, né? A nível de... de curiosidade, a nível de deixar registrado aí as encomendas que eu... que eu compro. Eu sei que a galera gosta quando eu abro uns pacotinhos aí. Pela pesquisa que eu fiz, deu 57%. É... Pediram o Zoom Boxing. Então, nós vamos continuar com o Zoom Boxing aqui. Mesmo que for... É... Comprado aqui no Brasil. O que eu achar interessante, eu vou postando aí. Beleza, rapaziada? Um grande abraço a todo mundo. Fique com Deus. Mandar um abraço aí pra galera do... Do grupo de automodelismo aí, daqui de Andradina. Meus amigos aí. É... Um abraço aí pro pessoal... É... Do Caseirol, né? Do grupo Amigos do Caseirol. E agora um grupo novo que me colocaram aí também. Um grande abraço pro Daniel. Daniel, por ter me colocado no grupo. Muito obrigado aí. É... Que é o grupo também de automodelismo aí. É... Sem Frescuras RC. Esse foi da hora. Beleza, rapaziada? Então, um grande abraço.